Boa viagem! Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à esquerda. E depois, continue em frente. Siga 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 em frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Siga em frente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?